o espelho do gatito aí pessoal e sinal claro aqui alguma onça deve ter abocanhado um aqui certeza a moça deve ter pegado um gatito aqui talvez não talvez ter sido só alguma briga também né uma briga aí dois machos aí adultos tem mais espelhos aqui mais aqui tem mais aqui de certeza não foi briga não foi o lança meio foi o lança meio aqui ó ela arrastou ele pra cá pegou ele saiu arrastando aqui ó pegou ele não dá pra ver nenhuma marca de sangue porque caiu um sereno aí molhou tudo e aí